Não adianta mais me consolar Se foi eu que escolhi assim Não quer dizer que seja bom pra mim O tempo passa, mas eu vejo como nada no É, às vezes não consigo entender Porque eu sei da falta, mas já não sei mais Se te amei foi de verdade Se chorei foi de saudade Foi saudades de você Se te amei foi de verdade Se chorei foi de saudade Foi saudades de você Eu quero viver mais um sem amor Pra consertar os danos Um dia te encontrar por aí E deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar os danos É que eu tô aqui 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 Aqui é...